Hoje no Vida Rural vamos conferir uma história que teve seu início lá nos anos 70. Estamos aqui em Linha Isabel, interior de Venanço Aires e vamos conferir um pouco da evolução da propriedade da família Benke. O começo de uma história é registrado em fotos e troféus. Com muito orgulho é apresentado pelo seu Hilberto Benke, o idelezador do empreendimento juntamente com sua esposa Teoloca Benke. A evolução da propriedade hoje na sucessão familiar, administrado pelo seu Ivo e a esposa Marisa Benke. Iniciou na década de 70, onde seu Hilberto foi um dos primeiros a ter porcos brancos. Eu tinha o primeiro porco branco, cachaça branca. Aí vieram muitos que fizeram porcos. Esses eram os primeiros porcos brancos que eu criei. Mistura com porca preta. Criadeira, peço, fumou. Desde lá, a genética foi evoluindo. E quem nos conta um pouco da rotina e também do funcionamento da granja é a Marisa. As porcas aqui na gestação ficam aguardando até o parto quando vão para a maternidade. Parte de gestação é, em média, 114 dias. Quando é desmamado, em cinco dias, geralmente a porca entra em si, quando a gente faz a cobertura. No quinto dia e no sexto dia. A granja é composta por cinco salas de maternidade. Cada sala contém dez matrizes. Onde as recém-mamães ganham atenção e tratamento especial. Que loucura! Olha! Que fofura, viu? Neste período em que permanecem nas salas de maternidade, eles passam por acompanhamento. Onde recebem os cuidados necessários para crescerem saudáveis. E quem auxilia nos trabalhos da granja há mais de 20 anos é o casal Renéu e Cirlei. O leitão, quando nasce na maternidade, no terceiro dia ele ganha um ferro, mais uma vitamina. E no décimo quinto dia, mais uma vacina. E em 21 dias, mais uma vacina. Em média de 25 dias, ou 24 dias, a gente vende ele. Atualmente, a granja trabalha com 200 matrizes. E além da procreação de leitões, produz ração com formulação própria para o consumo da granja e ainda para a venda. Aqui é os depósitos onde a gente faz a ração. Tem farelo de soja, tem trigo, milho. Aqui tem a balança. É pesada as quantias de cada. Aí larga para o moedor. Do moedor vai para a caixa e da caixa vai para o misturador. Onde é misturado e levado para a granja. A propriedade é praticamente toda autossustentável. Além da produção de grãos para ração, com mais de 200 hectares, possui também placas de energia solar. Essa é a história da granja de leitões, que nasceu a partir de seu Gilberto Benck em Linha Isabel, interior de Venançoares, lá na década de 70. Onde já era referência na procriação de suínos. Mas a história continua, pois já estão sucedendo a terceira geração e pretendem continuar a evoluir no ramo e inovar cada vez mais. Música